Ai, tá tudo pronto pra gente acampar. Cadê o JV e o Mike? Cadê? Aqui, ó. Chegamos, chegamos. Nossa, e aí, galera? Eu também. Para acampar nesse aí, comer mais mel e tudo mais, hein? Ah, você não come não, Gutinho. Você não tem intestino? JV, JV, não briga com o Gutinho. É importante o seguinte, ó, galera. A gente vai acampar aqui naquela floresta. Eu acho que vai ser bem legal a gente, sei lá, acampar. E é um lugar, uma hora perfeita pra gente se conhecer melhor, conversar, curtir a natureza. Então, você realmente, JV, tá preparado pra acampar? Pra acampar. Pros perigos da floresta e tudo mais, natureza. Eu também tenho medo não, né, Gutinho? Tenho medo não, na nossa floresta. Ok, o portal tá configurado. É só entrar lá que a gente vai sair na floresta e a gente pode acampar. Mike, você tem os equipamentos? Eu tenho tudo aqui, hein? Tudo guardado, hein? Ok, então. Pode ir lá, vamo lá, então. Conta, então. 3, 2, 1 e vai! Bora pro acampamento, galera! Ai, aí, chegamos. Boa! Ai, chegamos, hein? Caraca! Beleza. Então, tá pronto pra acampar? Deixa eu ver. A Monkage já acampou nessa mesma floresta com a gente há muito tempo atrás, então... Sim, a força da bruxa, ela conhece bem. Sim, mais ou menos. E no episódio que ela veio aqui, a gente meio que contou histórias de terror, né? Junto com o Gutinho e aí... Meio que eu fui sequestrado por um urso e foi legal. Foi bem da hora, você pode conferir o episódio olhando a playlist do Team Labs. Mas, enfim, a gente tá aqui pra outra história. A gente tá aqui pra acampar e a gente viver e passar um dia como se a gente fosse aventureiros e... Como que é o nome? Escoteiros, né? Escoteiros, né? Eu tô cansado da vida do Team Labs, tipo, trabalhando, trabalhando, quero relaxar. Comer um marshmallow. Nossa floresta bem bonita aqui, olha aqui. Rapaz, hein? Que da hora, né? Olha essa ponte aqui. É, então, a gente vai ter que atravessar... Nossa, isso aqui na verdade não é uma ponte não, gente tá vendo? Tipo, meio que um tronco quebrado. Vamos cruzar aqui. Nossa. Que da hora. Que da hora. Ô, legal esse aqui, esse ambiente, essa árvore de... Ô, o Gutinho passando por baixo. Eu passo pra onde quiser, eu tô vendo, sem cruzando mais comigo, hein? Ô, o que é isso, meus gutinho? Gutinho, mais do caso que você, eu tô vendo. Gutinho, tudo que ela saiu, não. Gutinho, que ele saiu, não. Ah, não saiu, não. Saiu, sacaram, ó. Bom, Mike, ó. Esse lugar, eu acho que é um lugar bom pra você já colocar a barraca, né, moço? Verdade. Vai colocar... Eu vou colocando a barraca aqui e vocês, sei lá, vão procurar comida, frutas, essas coisas. Vamos começar a montar aqui já. Ok, então, muito parecido. O Gutinho vai ficar junto com você? Não, o que é com ele que é ajudando aqui, ué? É, ele vai ajudar em quê, essa cabeça aí? Ué, eu vou com ele pra ele estar reto, né? Ah, tá bom. Vai sentir, né, Gutinho? É, é uma boa ajuda. Mas, enfim, JTV, vem cá. Vamo lá, vamo procurar alguma coisa, ó. Mike, qual que é que a gente grita, tá? Ah, se cuida, hein. Então, tá, 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 valeu, valeu. O que tem coisa brilhando ali? Eu acho que é uma maçã. Ali em cima? Peraí, você tem certeza? Talvez não pareça uma maçã. Não sei se é uma maçã. Tá brilhando, toda maçã brilha. Pra mim, toda maçã brilha. É, é. Ih, não é bem uma maçã. Eu acho que é uma maçã, hein, peraí. Deixa eu ver aqui, tem uma galinha aqui próxima. É uma maçã bem estranha. Fruta, é uma fruta, é uma fruta, não é uma maçã. Eu sei, mas vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Onde já tá? Fruta... 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 Ô, Mike, a gente encontrou uma coisa aqui, moço. Acho que não consegue ouvir a gente aqui. Acho que não. Mike, né? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá montando barraca ali. Ah, tá, beleza. Fui. A gente encontrou uma fruta diferente aqui, mas aí tá falando que é uma fruta deliciosa. Deliciosa. Hum, rapaz, hein. Tem arame farpado e uma terra morta do lado dela, mas eu acho que isso aqui é só coincidência. Ah, fiz esse arame farpado pra proteger essa fruta tão deliciosa, hein. Vou pegar um gomo aqui, hein. Tô lendo essa placa aqui, tá parecendo outra coisa. Caiu isso aqui, ó. Não, a placa tá parecendo perigosa. Não, meu jopi. Deliciosa. Deliciosa. Você só vai contar, já tá vendo? Cada símbolo desse maluco dá um, ó. D, E, L, I, C... Não dá. Vão dar, sim, deliciosa. Deliciosa. Isso aqui é uma fruta meio que parece uma estrela. Já talvez pegue uma ali. Mas que a gente pode pegar e comer essa fruta de noite enquanto a gente fica conversando história de terror. Sim, sim, uma boa ideia. Uma boa ideia, né. Então, cada um pegou uma, o Guti vai ficar sem... Ah, o Guti não come nada disso aí. Ah, o Guti não gosta de fruta, não. Gosta só de carne, sanduíche, essas coisas aí. Sim. Olha só, você já colocou a barraca e já ficou boa, hein. Pouquinho tempo, hein. Já fiz. Caramba, hein. Já fiz uma já. Galera, só tem uma cama. Quem pegar a primeira é a sua. Ah, meu amigo, então eu vou coer. E o Guti já tá lá, pelo jeito. Chega a primeira, o Guti. Cuidado com o Guti também. Guti é bravo, viu. Ai, que droga. Ô, Mike, vamos fazer o seguinte, então. Ah, JV, vamos então... Eu vou preparar essa fruta. Na verdade, eu vou se mudando de comer ela. Vamos então já deitar e dormir. Porque como vocês sabem, a gente tem que colocar a barraca e já ir dormir quando a gente vai acampar bem cedo, tá? Porque de noite fica muito frio. E quando começa a noite cedo, já fica meio perigoso. Então, a gente normalmente tem que começar a dormir e ficar dentro da barraca quando começa a escurecer, certo? Certo. Eu vou fazer a fogueira aqui, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer a fogueira. Galera, e essa cabana aqui, que é minha agora? A minha cabana não tem. Ah, né? Enfim, de qualquer maneira, eu vou ficar um pouco nessa aqui e comer a fruta, galera. Tá tudo pronto, então. Vamos já, eu vou sentar aqui, caramba. Nossa, eu tô começando a ficar com fome. Deixa eu comer a fruta aqui. Você tá bem? Ah, não. Beleza. Caramba, essa fruta tem um gosto estranho. Nossa, moço, que fruta ruim. Nossa, meio ruim mesmo, hein? Caramba. É que tem gosto de gutim azedo. Ih, gutim. Ah, tá moqueando, hein? Ô, ô. Nossa, ô, galera, sinceramente. Ai, caraca, eu vou... Vou armar a última barraca aqui, galera. Deve ser algum cara brincando, né? Porque não é deliciosa essa fruta. É meio zoada essa fruta, mas enfim, pelo menos, é que nem aquela coisa. Minhoca é ruim, mas todo mundo come porque tem, sei lá, nutrientes que abordar e tudo mais. Faz bem, né? Minhoca, eu não como minhoca, não. Não, vamos supor, você tá perdido na floresta, mas minhoca é escoteiro. A gente tá campando, não tem que vivenciar. É verdade, é verdade, hein. Enfim, eu vou dormir um pouco, vou me arrumar na barraca. Cuidado, Jota, você não tenta fazer o que você tá tentando, não. Não foi nada, não. Ninguém viu, não. Eu vi. Ninguém viu, não. E eu também, nossa, me deu um sono essa fruta agora, hein. Vou deitar aqui. Bom, eu vou ficar nessa barraca aqui, então até mais, galera. Boa noite pra vocês aí. Boa noite, gutim. Boa noite até aí, até mais aí. Nossa, eu não tenho medo de ter dormido tanto. Galera, vocês estão aí? Nossa, eu dormi. Eu dormi o começo. O que que é isso? O que é, gutim? O que é? Nossa, tá de noite ainda, que raiva. Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? O que aconteceu? Ué, o Mike virou uma alpaca. O que que é isso? Você virou uma alpaca também. Eu virou uma alpaca não. Pre, eu virou o que? Por que virou uma alpaca? O pai virou uma alpaca. Galera, vocês estão ficando assim demais, aí. O que aconteceu, pre, Mike? Você é uma verde claro, verde escuro. O que 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 que? Eu sei que cor eu vou apresentar. Vou ter meio que cocô. Você é o coco, a cor de cocô, sei lá, e o JV, o verde claro. Sou verde claro. Você é o azul marinho. O que que aconteceu? Eu não sei. Ah, não. Por que virou uma alpaca? Isso não faz sentido. O que que é isso? Eu não vi nada não, hein. Pera, pera, pera. Talvez tenha sido aquela fruta. O Gutim não comeu ela. Comeu, Gutim? Eu não comecei, não. Moço, acho que não era fruta deliciosa. É fruta perigosa. Eu falei que era algo diferente. Eu falei... Não, não, não. Mas parecia deliciosa. Não tem como falar. É uma fruta que tinha meio que uma forma de estrela. Ela era bonita. Ela tinha tudo pra funcionar. Pera, 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 pera. Não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Vem cá, galera, calma aí. Ah, não, galera, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Será que eu sou bem alpaca? Eu falei, confirma aqui. Fruta perigosa aqui. Rave, eu não quero ser uma alpaca pro resto da minha vida, cara. Que que é isso? Galera, calma. Galera, calma. O que? Tem um lado bom. Qual? O que? Que não tem lado bom. Pera, pera, pera. Eu acho que talvez tenha um lado bom. Olha, você abaixa o pescoço de um jeito legal, hein. Caraca. A gente pode criar uma banda. A gente pode criar uma banda de rap. E daí, Mike, eu vou fazer o seguinte. Tamo aqui, geral, na alpaca no meio da mata. Pensando nas coisas que a gente pode fazer. É um ponto positivo. É um ponto positivo, enfim. Põe para o Power Rangers. Não, mas power alpacas, não. Eu quero minha roupa normal. Eu gosto do meu moletom do Pac-Man. E minha toquinha e meu cabelo sedoso. Eu gosto disso. Pera, que tem uma estrada vindo. Essa árvore aqui. É isso aí, gente, comer a fuda de novo. Acho que não vai dar, JTB. Vamos pegar uma amostra aqui só para esse lado. Você vai ter uma estrada aqui que leva até essa árvore? Vi, no caso, um caminho de gravel, você fala, né? Segui ela. Pode ser, é uma ideia. JTB, vem para cá, JTB. Para aí, vem cá, vem cá. Caraca, mas florestas meio que no amanhecer aqui. Caraca. Caraca, a gente pode fazer... A gente é tipo como se fosse uma gangue de alpacas agora. Andando por uma floresta. A gente pode quebrar todo mundo na rua agora na floresta. Cara, peraí. Talvez tenha seus lados positivos de usar uma paca, hein? Mas eu prefiro o meu moletom ainda. Tem alguma coisa aqui, Mike? Shhh. Tira o cara aí, peraí. Shhh. Posição de alpaca, posição de alpaca, posição de alpaca. Finge que é uma paca, velho. E aí, Joe? E aí, Joe? Para de fazer E aí, Joe? Eu já estava vendo. Olha ele, Mike, apresentando. Para com esse negócio de Joe, Mike. A gente precisa... E aí, Joe? Não, para de fazer E aí, Joe? Isso aqui é uma cabana, moço. Me dá uma mata. Ei, ei, ei. Tem ninguém aqui não, galera. Eu estou com fome. Eu também estou com fome, hein? Não, galera. Galera, calma aí. Talvez tenha alguém aqui dentro que talvez possa explicar para a gente o que está acontecendo. Porque, ó, pensa. Se tem placas escrito fruta perigosa, goza, enfim, alguma coisa assim. E tem também aqueles arames farpados. Talvez alguém tenha colocado aquilo como tipo um sinal e outro. O caminho leva até aquela árvore. O cara talvez conheça aquela árvore e saiba dos perigos. Eu vou ver aqui dentro, velho. Tem um cara aqui dentro. E aí, Joe? Peraí, peraí. Entraí que eu vou ficar na janela aqui olhando, velho. Ok, ok. Ô, Pekin, se ele brilhar com você, você grita. Eu quero... Eu desculpe. Eu estou fazendo aí, Mike. Eu estou fazendo aí, Mike. Eu já estou vendo. Vem ver aqui, já estou vendo. Ô, moço, calma aí um pouquinho aqui. Eu já estou vendo. Eu estou do outro lado, estou do outro lado. Cadê o outro lado? Cadê o outro lado? Eu já estou velhinho. Pekin, 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 Pekin. E aí, Joe? Ele bateu sem ser que derrubado. É, oito homem. O Radagast. Como que é o nome? Radagast? Radagast. Ele falou assim, ó. Já sei o que vão perguntar. Vocês vieram até mim para saber por que viraram a pacas? Isso mesmo. Como você sabia, Radagast? Vocês, adolescentes, não viram um aviso? Fruta perigosa? Hum, eu já vi. Tinha razão, hein? Rapaz. Bom, ele falou aqui, ó. Eu enchi de avisos e arames para as pessoas não passarem. Mas arruaceiros dos bárbaros sempre riscam as pacas e quebram o lugar. Nossa, mas por que essa galera faz isso, esses bárbaros? Eles fazem isso em troca de dinheiro. As pessoas amaldiçoadas pela febre da alpaca sofrem muito. A única forma de curar é comendo a fruta reversa, uma que só existe no campo dos bárbaros. Eles vendem por preços absurdos, mas comendo-a, vocês irão voltar ao normal. Vocês precisam ser rápidos, porque senão virarão alpacas para sempre. Bom, a gente precisa da cura, então. Ele falou aqui o seguinte. Antes da gente ir no campo dos bárbaros pegar a cura, a gente tem que abrir o baú aqui dele para pegar algumas armas e íctens que a gente vai utilizar nessa nossa caçada aí pela vila dos bárbaros. Esse bárbaros aqui tem uns machados. Olha que da hora, cada um vai pegar seu item, vou pegar esse machado. Arco de flecha e armadura. Galera, peraí, a gente vai usar arco de flecha. Meu Deus, peraí, olha aqui. Galera, a gente tá legal, hein? A gente tá da hora. É, eu tô estiloso agora. Peraí, cada um segura o seu material na mão. Pra seu véi. Obrigado por me ajudar, seu véi. Toma aqui uma fruta pra você fumar, tá? Eu quero roubar a fruta, eu tô proteção do cara e entrega o meu. Olha o Michael com o negócio dele aqui. Segura sua arma, JV. Segura sua arma na mão só pra ver como fica. Ah, sim. Melhor assim, galera. O arco é legal, galera. Então, vamos atrás da vila dos bárbaros para recuperar o que é nosso, tá? O nosso corpo, galera. Ok, se eu não engano, a vila dos bárbaros é pra cá, moço. Uma estrada é pra cá, ó. Bora lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma cuidado. Peraí, eu tenho uma dúvida. A gente, sendo alpacas, em uma floresta, será que os animais vão pegar e tentar matar a gente? Não. Que isso, rapaz. Acho que não. A gente é animal, acho que não ia matar, não, moço. Eu vou quebrar esses animais que vão vir em cima de mim. Peraí, o Guti não veio com a gente, né? Vocês perceberam isso? Que engraçado. Eu acho estranho. O Guti não quis vir, não, hein? Acho que tá comendo uma alpaca também, moço. Provavelmente, né? Vamos pegar uma fruta pra ele também, Pek. Ó, peraí. Mike, Mike, o JV, leva um outro tipo de caminho, tipo, com uma terra um pouco mais... Sei lá, não é gravel, mas a terra. É, será que seguindo aqui, talvez ele vai em algum lugar? Eu não sei, vamos seguir, deve ser por aqui, porque é tipo uma espécie de estrada de terra. Peraí, para, para, para. Eu tive um dom quando eu virei a palca. O quê? O quê? É por aqui. Tu cabeça sempre aponta a direção certa? Boa, boa. Caraca, peraí, meu dom tá pitando que é pra cá, ó. Tô pitando, 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 ó, aí. Ih, ih. Peraí, eu tô vendo alguma coisa ali, eu tô vendo alguma coisa ali, peraí. Shhhhhh. Tem plantação, tem plantação, prepara pra queimar a plantação, galera. Não, a gente não vai pra plantação, JV, a gente vai pra virar normal. Tá te esquecendo disso. Ah, é verdade, verdade, tô esquecendo disso. Pelo amor de Deus, não sei, bota alguma coisa nesse bico seu aí que presta. Peraí, galera, aquilo... Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá, ó. Despreito, eles tão ali, moço, mas será que vão atacar a gente? Não sei, vamos fingir que são os apocas normais. Então a gente ir na armadura ou como vai com a armadura? Qualquer coisa a gente fala que o couro caiu no nosso corpo ou por acidente. É, não, a gente fala não, que a apocca não fala. Vamos ver o seguinte, vai na frente você e o coisa no Joe. Vai no Joe, eu acho que o Joe vai me dar pra encarar. Vé, vai, 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 x vai na frente, x vai tô vendo Jó, 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 Jó Não já tô vendo, não veio da plantação Jó, 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 Jó Jó, 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 Jó o Jó, jó, o Jó, Jó, Jó Jó, jó, Jó Meu Deus, não tá ficando isso, Jó, Jó, Jó Jó, 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 Jó não, o cara não é Jó não Roca chinei, chinei, chinei Caramba, meu Deus do céu Gui, deu, mas eles caras tá caindo, deu, bão Cês são ruas mesmo, cês são ruas mesmo Vai, 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 vai Cuidado, muito forte, cuidado Boa, mano Apagando toda a coisa mais estranha da minha vida Galera, cuidado, aqui tem espinho Droga, 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 deixa aquele cara cruzar Caramba, toma cuidado Vai, 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 tá com a flecha nele, boa, boa A gente precisa pegar o fruto, lembra? Então se vocês verem alguma árvore, algum baú, alguma coisa interessante Que tem relações com o fruto, não hesitem em falar, hein Ok, ok, eu acho que eu vou lá, hein Mas são bem fortes, hein, galera Mas eu peguei um peitoral de bárbaro Peguei um peitoral de bárbaro Deixa eu ver Ficou da hora, hein, cara Virou uma vaca, opaca, aqui, vamos lá Cruza o negócio, correndo, galera Ai, meu Deus do céu, ferrou, ferrou, ferrou Eu tô indo, eu tô indo Nossa, eu tô perdendo muita vida Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, pai, chegando Ai, meu Deus do céu, Mike, vai, JV, vai, vai Eu acho que eu achei a fruta, eu acho que eu achei a fruta JV, calma aí Ai, vocês vão ver essa fruta, não vão ver essa fruta Por ver se sabe os livros, não, pelo amor de Deus Cuidado, JV Boa, 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 boa Meu Deus do céu, tem muito cara aqui, eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô com o coração em meio Eu tô com o coração em meio Mike, Mike, ele pôr Tem mais alguém? Vai cuidar, vai cuidar, esconde, 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 esconde Tem um cara lá em cima, tem um cara lá em cima, vou pegar ele na flecha Pronto, me ver, recuperou, me ver, recuperou Vem, eu também, vem, eu também Cara, por ser opaca, a gente recupera a vida muito mais alta Peguei, peguei o arqueiro lá Tem mais um, ai, ai, que que é isso? Que bateu em mim? Nossa, foi a flecha Para de me cair um Tenho eu ver ali, tenho eu ver ali Pelo jeito, tem aquela arvore ali, a arvore que cura Tem um cara ali que tem um cabelo legal, hein Nossa Bom, vamos tentar Que a gente pôr te fazer Tacar a flecha nele Pera, pera, não, ele é o chefe dos bárbaros Ele é o chefe dos bárbaros Atira o flecha nele, atira o flecha nele Vai, 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 vai eu vou passar a mão dele, vou passar com a espada Se ele for forte, eu volto Vai, galera, nossa, ele me deixou com um slow ness Se ele for forte, eu vou botar ele, vamos voltar Tão voltando Vou pegar uma ele, boa Ui, caiu o cara aqui da torre Sério? Eu não vi, caramba, não vi Caiu de novo Caraca Eu acho que tá bugado pra vocês também Nossa, calma aí Isso aqui parece que é a fruta mágica que cura Vou pegar aqui Caramba, é azeitona, é sério mesmo? A gente podia ter um apareçado no mercado, né? Né, podia ter comprado no supermercado, mas Nossa, calma aí Eu até gostei desse alpaca, hein Eu gostei também, então a gente só precisa comer a fruta que a gente volta ao normal, certo? Isso mesmo Vamos lá então Antes, o meu não foi feito com uma alpaca O que? A gente vai se lembrar Pra avisar a galera que virar alpaca que a tribo não é Tribo não, Joe Boa, Joe Vem cá Vai, vamos lá então A gente come todo mundo junto? Bora 3, 2, 1 Ai Ai, caraca Voltei assim, gente também Voltei ao normal Eu gostei de ter voltado ao normal, mas eu vou sentir saudade do Joe Sei lá, eu gostava Eu também, mas aqui ó Se o dia que a gente quiser virar o Joe de novo Eu tenho uma fruta aqui de arrumar Tira esse negócio na mão Tira esse negócio na mão Tá, vou guardar aqui nesse baú, tá? Peraí, peraí Seguinte, se você for levar um pouco dessa Leva, leva pro laboratório do Chumelabs Mas vamos pegar um pouco de azeitona Peraí, a gente pode comprar azeitona no mercado Enfim, vambora A gente pode comprar azeitona no mercado Enfim E sobre a galera dos bárbaros e os corpos Enfim, a gente vai embora e finge que nada aconteceu? É, acho que sim São bárbaros, né? São bandidos e demais Enfim, vamos embora então Então, eu acho melhor a gente aproveitar o nosso acampamento aqui de boa Simplesmente ficando lá e conversando com o Gutin O que vocês acham? Acho que é uma ideia, bora lá, galera É, vamos lá Mas galera, esse episódio do Chumelabs já ficou por aqui Se você gostou do vídeo, deixe aí um favorito Confira o canal do JVNK que está na descrição do vídeo Para ver aí o canal dele Muito legal mesmo Muito obrigado a JV por ter participado desse episódio E ter vindo aqui acampar com a gente Jô Jô, não, Jô É isso galera, até mais e tchau Tchau Jô Jô Jô